O que é o documento que queria guichê único e que estava verificado? Nós não damos o número de contas. Nós pedimos tudo nos associados infratórios que têm esse multa e deveria ser harmonizado para a multa para pagar o Nancão. Só para outros países, como é que está funcionando? Aqui que garante a liberdade, isso ajuda a desencorrejar a corrupção que tem na estrada. Isso ajuda a harmonizar as receitas para o governo poder gerir. Pelo menos quem não paga para não se pôr aqui na banha. E está refletindo para comprar um medicamento, para ir ao hospital, para os meus filhos enquanto motoriza sempre. E está refletindo também para pagar professores, para poder dar horas aos meus filhos. Mas na verdade, é despacho 10 que assinar. E não tem número de contas aqui facultado para o próprio Estado, dando número de contas único. Não me lembro de signatário de despacho. O ministro então, que era Aristides Gomes, era ministro também de Finanças da Artura. Quando aqui foi uma Federação Nacional de Motoristas e Transportadores no Conselho de Ministros desde a assinatura de despacho. E por causa de todos os pagamentos na estrada. Se não é associado, tem multa de mal paga, está procurando banco ou finanças. E não dá conta. E que conta, não está na paga. Todos os associados que têm processo, que têm operação, que é prendido e falam que vai pagar, multa de mal paga. Mas, surpreendentemente, em nenhum momento que não há papel, não tem cadernetas, voltas a mãos a estrada. Na toda parte do território nacional, inclusive o que são, o Ministério do Interior ou de Transporte, a partir dessa direção geral de viações, transporte e terrestres, que têm cadernetas, de multas, requisitadas para finanças, que estão em toda parte do território nacional, nas delegacias e nas esquadras, que não acham que é injusto se tem um despacho conjunto, que fala de que nunca podia pagar mais multa na mão de alguém. Para pôr uma banco, estará violado, já não, enquanto transportadores, não quero avançar. Recebi a informação de que, com uma partilha, falado com o Pai Facilio, que prevê de não contar, alguém levantar, que é levantar, que é de não interesse, que é de trabalho do Estado. Nós não damos conta, que não vai pagar, não vai pagar. Nós dispomos de uma causa e nós jamais retomos de caderneta e nós não multamos na estrada, torta a direita, inclusive ali na Bissau. E nós pedimos para definir competência de áreas de jurisdição, de atuação de forças, que tem que ser ligado ao nosso serviço. Para deixar definido, falta só para cumprir. Aqui em cima, o Estado deve, na Bissau, fazer um serviço. Em nome do Estado, não deve receber um serviço que vai fazer. Porque tem a competência, onde quem usa, onde quem quer. Nós estamos interessados para ter uma parte social na área de transporte. E lá tá baseada aqui, respeitando as regras que próprio governo imagine. A nós não vai cumprir que não a parte, e eles vai vai fazer cumprir que se a parte. Nós somos gente e no papel que não é associado, nós vamos fazer um sindicalismo, um modelo. Onde é que a nós próprio, ele segue um papel e não ser interessados para a terra a desenvolver. A nós próprio, nós é interessados para a terra a ter sua saúde. E o título do que é, nós reunimos com gente, depois que o governo é formado o governo, gente toma posse. Nós reunimos o Conselho Nacional, porque estão violando categóricamente todos os pontos que estão amémorando no domínio do Senado, no governo. E fora de disposto. Esse conjunto de situações que o Leibano não tem como, para não escutar no campo de diálogo que o Leibano não convocou para a greve gerada. Por si, tudo o que os jornalistas gostariam de acompanhar e até uma paralisação nas regiões, tudo não se acompanha e não é transmitido e que a surgiu é feito. Música